Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o produto Top Cor, então se você tá buscando algo aí que te ajude a deixar o seu cabelo muito mais bonito, com cor, fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todas as informações sobre o Top Cor, tudo que você precisa saber e vou te dar o meu depoimento sobre ele, tá bom? Eu tava assim, gente, apesar de ter pouca idade, eu tenho 30 anos só, eu tinha muito problema de cabelo branco, muito, muito mesmo, por família assim mesmo, né? Então tinha bastante, sabe? Eu sempre tinha que ficar passando tintura no meu cabelo e isso me deixava muito chateada porque os meus cabelos brancos eles sempre aparecem assim bem em cima, sabe? Sempre apareciam bem em cima, então qualquer penteado que eu ia fazer pra deixar o cabelo preso, sabe? Toda vez aparecia e não durava 15 dias quando eu passava tinta, era muito rápido já aparecendo os cabelos brancos, então isso me deixava muito chateada, né? As pessoas acabavam comentando, né? Nossa, mas você já tem cabelo branco? Nossa, mas... Nossa, tem que passar uma tinta nesse cabelo? Nossa, então assim, eu ficava muito chateada com isso, sabe? Muito chateada mesmo. E aí eu comecei a buscar, falei, gente, tem que ter alguma solução. Com tanta tecnologia, né, que a gente tem hoje, não é possível que não exista nada que me ajude a tratar desse problema, né? E aí nessa busca toda pela internet, eu encontrei o site oficial do Top Cor, que é esse que tá aqui embaixo, tá? Eu entrei, vi todas as informações, eu vi que ele é um produto 100% natural, aprovado pela Anvisa, né, que ajuda aí a devolver mesmo a cor pro cabelo, deixar o cabelo mais forte, né? Mais bonito, melhorava a queda, que era um problema que eu tinha bastante também, ajudava a melhorar a ponta dupla, então assim, vários benefícios no Top Cor. Ele tem vitamina, né, na fórmula dele, ela é feita de vitamina B6, vitamina B12 e o metilfolato americano, que o metilfolato, ele é responsável, né, por ajudar o corpo a produzir mais melanina, que é pra o cabelo nascer com cor. Então assim, eu vi no site de depoimento de várias e várias pessoas, né, homens, mulheres, que usaram o Top Cor e tiveram aí um resultado muito bom, falando que ele realmente ajudou, que ele realmente funcionou, né, que foi muito bom, que até a pele melhorou, né, porque como tem vários ingredientes de vitaminas e tal, até a pele melhorou. Então assim, era um conjunto maravilhoso, né, que ia ajudar não só meu cabelo, mas o corpo mesmo como um todo. E aí eu vi também que achei muito interessante, é que eles oferecem uma garantia de 90 dias, então caso eu comprasse o Top Cor e não gostasse, eles iam devolver o meu dinheiro, né, achei maravilhoso. E aí eu resolvi comprar, eu comprei pra mim, né, um kit de 3 meses, que ele é o indicado por eles, e como tem a garantia dos 90 dias, eu acabei comprando esse kit também pelo valor, assim, era o que mais compensava. Comprei, chegou bem rapidinho na minha casa, não tive nenhum tipo de problema com entrega, sabe, nada disso. E aí assim que chegou, eu já comecei a fazer o uso. E como que eu uso o Top Cor? Eu pingo 20 gotinhas, né, eu pingo direto na boca, gente, mas pode pingar na água, né, ou num suco, alguma bebida que você goste, assim, não tem problema, pode pingar. Eu prefiro pingar direto na água, é uma vez por dia só, então essas gotinhas, elas já dão o que eu já fiz, assim, mais ou menos a medida, é como se você tomasse 1ml por dia. Então assim, é muito tranquilo de fazer o uso. E gente, desde que eu comecei a fazer o uso do Top Cor, eu realmente percebi o meu cabelo muito mais bonito, sabe, ele tá muito mais saudável, tem um brilho muito bonito, e os cabelos brancos, eles pararam de ficar nascendo tanto. Nossa, gente, é maravilhoso. Antes era muito rápido, eu já tinha o cabelo branco muito rápido mesmo, e nossa, agora não, eu tô conseguindo ficar com o meu cabelo assim. Até consigo usar esse penteado, que eu gosto bastante, né, porque antes eu não conseguia, porque ficava aparecendo tudo. E fora que a tintura, ela acaba com o cabelo, né, você ficar passando toda hora, toda hora, toda hora, não dá. Então assim, gente, o Top Cor realmente foi uma solução maravilhosa que me apareceu, eu tô muito feliz. Já indiquei pra várias e várias pessoas, né, falando, olha, pode comprar, que ele realmente funciona, gente, é muito bom. Parece até brincadeira, mas é realmente muito bom. Eu só indico vocês, né, e todo mundo que eu falo, a comprarem direto do site oficial, tá? Porque o Top Cor, ele não é vendido em farmácia, não é vendido no Mercado Livre, na Shopee, sabe? Nada disso, ele só é vendido nesse site que tá aqui embaixo, que é o site oficial. E a garantia também dos 90 dias, ela só funciona se vocês comprarem nesse site aqui, que é o oficial, tá bom? Então pra vocês não terem nenhum tipo de problema com chegar um produto totalmente diferente, né, na casa de vocês, vocês achando que estão comprando o Top Cor, e na verdade não é. Então, gente, não corra esse risco, tá? Compra direto do site oficial. E o que é muito importante também vocês saberem, é que quando a gente tá fazendo uso do Top Cor, não pode ficar tomando nem bebidas muito quentes e nem muito geladas, tá? Que é pra não tirar a eficácia do produto. Isso é muito importante, e eles indicam isso mesmo, tá? Então, enquanto eu tava fazendo uso, tudo certinho, eu não fazia isso, tá? Eu segui bem a risca. Então é isso, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar aqui no site, que eles tiram várias dúvidas. O site é maravilhoso, vocês vão gostar, eles explicam tudo, tá bom? E também, qualquer coisa, pode me perguntar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Muito obrigada!